E agora Renaninho tá mandando uma rima do Dens, que eu vou cortar a Milena da Coma. Eu errei esse desse aqui, eu fui na minha vó, eu caí de cara, e eu, e eu, e, 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 e eu, eu fui tirar pulando, aí minha mão escorregou no sofá. Eu caí de cara, 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 no chão, e minha mãe não, não acredito, e, 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 e. Vou mandar uma rima agora só pra você, o Renanzinho caiu de cara, olha o que ele fez. Ficou sem o dente, ele chorou pra caramba Agora tá aí Sem o dente agora, vai O meu pai tem razão Eu perdi A minha mãe Vem aqui, galera Vem aqui Que Eu vou mostrar Onde que guarda os dentes Vai, vai, vai Vai guardar o Dente É aqui, ó É aqui, ó É aqui, é aqui, é aqui É aqui É aqui Eu guardo um potinho de dente Olha aqui, galera Vou mostrar os dentes É um potinho Ah, ficou feio, né? Papai, vamos fazer o samba? Papai, vamos fazer o samba